E amanhã, dia 14, aqui em Teresina, lá no Palácio de Karnak, sede do Governo Estadual, vai ser lançado o Plano Safra, programa do Governo Federal destinado ao crédito rural para a agricultura familiar. E vai ser realizado com a presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, do Governo Lula, o Ministro Paulo Teixeira. Também estará presente o Ministro Piauiense Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome. E, claro, com a presença do Governador Rafael Fonteles. A solenidade está prevista para as 11h30 da manhã desta terça-feira e contará também com a presença de representantes dos movimentos sociais. O Plano Safra 2023-2024 tem, entre as novidades, o maior volume de crédito rural da história. São R$ 71,6 bilhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O volume é 34% superior ao anunciado na safra passada. Outro grande destaque são as mudanças no microcrédito produtivo, o PRONAF-B, ou conhecido também como Agroamigo. A solenidade também vai acontecer, durante a solenidade, o lançamento do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural Semiárido Agroecologia, com a assinatura do convênio para o fortalecimento da cadeia produtiva do Caju. E ainda, a entrega de contratos de crédito fundiário, a assinatura do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite, a modalidade PAA Leite, além da assinatura do convênio das centrais de abastecimento e acordos de cooperação técnica para o crédito fomento entre MDS, MDA e o governo do Piauí. Obrigado. Obrigado.